Música V1, chamando Terranos para reconhecimento de origens. Atenção para chamadas e porta-vórtex semente das estrelas. Pirâmides novas são vistas. Emparelhamento superior iniciado. Descomplicações acontecem. Zonas superiores são acessadas. Estelares reenviam sinais codificados. Manobras MIDI são desfeitas. Sobrecargas são reduzidas. Líderes MIDI contatam 0i para dissoluções. A luz festeja. Pacote a frequência das estrelas em reverberação. Reverberação em 49% não regressivo. Projetor especial para cavaleiros da ordem em ancoragem. 49% não regressivo. Temporalmente, fim da transmissão. Líderes 1 preparando fase principal decodificada. O pensamento dos escritos é a agora. Está à base! Líderes 3 preparando àóstica do blog. Legenda por Sônia Ruberti